Música Acabou aqui a nossa, foi uma maratona, né, Zé? Foi uma maratona aqui em Santos. Aqui no auditório da Universidade de Santa Cecília, que a gente agradece aqui a sessão, né? Lotado, sei lá, tinha uns 200 pessoas aqui, almoçada no celular, teclando, era muito bacana porque foi um contraponto do que a gente viu em Sorocaba, do que a gente viu em Registro. Então, a cada viagem, a cada experiência, né, a cada troca, né, Zé, que a gente faz com o público, né, dentro dessa jornada de conferência da Rede Amigo do Idoso, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a conhecer mais as pessoas, né, Zé? Sim, e vai lidando um pouco com aquilo que a gente pensou também, né? Exatamente. O poder da informação. É o que todo mundo fala, né? Como é importante saber, como é importante ver os números, entender essa problemática toda, porque senão você não pode atuar no dia a dia. Exatamente, né? É, e o legal é a gente ver, é isso que o Zé falou, é... A gente vê que a gente está no caminho certo de reunir informações, reunir conhecimentos, reunir ideias, né? Reunir pessoas e promover que elas troquem experiências, né? Que elas sejam protagonistas da sua história, que elas saibam reivindicar aquilo que são seus direitos. E a Rede Amigo do Idoso está se propondo a isso. Então a gente está fazendo esse papel, colocando a nossa experiência em campo, compartilhando o que a gente sabe em campo, exatamente para fomentar essa interatividade, né, Zé? Hoje foi bem claro que eles estão afim, né? Não, está todo mundo afim. E o que você falou, tem que colocar as nossas habilidades e o nosso conhecimento em campo. Que a gente acha quem sabe, mas pouca gente sabe diversas coisas, né? E muita gente precisa dessa troca. É a troca de informação, como a gente, a cada dia que passa, a gente aprende um pouco mais, melhor a apresentação, melhor a forma de colocar as ideias, para que as pessoas entendam. É a troca de informação, é esse compartilhamento que cria a ideia da rede. Exatamente. E o que a gente viu aqui em Santos é assim, claro que Santos é uma cidade atípica em relação, não sei se talvez no Brasil, mas em São Paulo certamente, porque 21% da população, quase 100 mil pessoas, tem mais de 60 anos. E a cidade tem uma qualidade de vida ímpar, né? Uma das cidades que tem a melhor qualidade de vida para se viver no Brasil. Então o que a gente percebe é que aqui, essa turma, essa moçada, 50 mais, 60 mais, está ativa, está procurando, está ativando, né? Está correndo na praia, está jogando, está buscando alternativas, né? Estão sendo protagonistas, né? Exatamente. Estão ajudando a escrever a história deles. E o que nós queremos, o que nós vamos convidar eles aqui para fazer é que eles compartilhem essas experiências, essas emoções, né? Com as outras pessoas através da rede Amigo de Idoso, para que possamos inspirar as outras pessoas, né, Zé? O portal está pensado para isso, né? Exato. E que Santos, com essa atividade toda, inspire registro, Sorocaba e assim por diante. Temos muita cidade aí. O importante é criar a rede. Exatamente. Bom, pessoal, por hoje é só, a gente vai encerrar aqui esse papo, a gente vai comunicar para vocês um pouco mais do que aconteceu, compartilhar um pouco mais do que aconteceu aqui, lá no site da rede Amigo de Idoso, aí nas redes sociais também. A gente já está programado dia 18 em São Paulo, na Câmara Municipal, à tarde, estamos esperando fechar a agenda em Campinas e São José dos Campos, para fechar a primeira rodada de conferências nas cidades que são mais próximas de São Paulo. Depois nós vamos para Barreto, Ribeirão Preto, por exemplo, Prudente, Bauru, Araquara, Marília, Franca, aí por aí vai. Nós temos mais, no total, 16 cidades para rodar, para falar de inovação, para falar da rede Amigo de Idoso, para falar dos impactos da tecnologia, para falar da inclusão digital, né, Zé? Inclusão social. E de como participar desse projeto todo. É isso aí. Bom, nós estamos aqui agora, vamos pegar o nosso carrinho e subir a serra de volta para São Paulo. Lamentavelmente a vida continua. Mas nós estamos juntos aí como sempre, né, Zé? Lamentavelmente nada. Ainda bem que ela continua. Boa, boa. É isso aí, pessoal. Estamos juntos. Até mais.